Olá, bom dia! Segurança pública com cidadania, governo federal relança o Pronace com foco na garantia de direitos e qualificação de profissionais de segurança. Hoje, em Foz do Iguaçu, o presidente Lula participa da posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. E escolas públicas e privadas têm até amanhã para inscrever alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática. Quinta-feira, 16 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula participa hoje, em Foz do Iguaçu, no Paraná, da cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. A nossa equipe já está por lá, a repórter Luana Karen traz os detalhes para a gente. Bom dia, Luana! Olá, Vanessa, bom dia! Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O novo presidente brasileiro de Itaipu, NVR, tem 61 anos e é natural de Maringá, aqui do Paraná. Ele tem mestrado em Economia pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. NVR já foi secretário municipal de fazenda, de governo e de planejamento e também foi deputado estadual e deputado federal. Os membros da diretoria executiva de Itaipu são nomeados para um período de cinco anos. Após dar posse a NVR, o presidente de Lula tem uma reunião bilateral com o presidente do Paraguai, Mário Hábito Benítez. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2022, a corrente de comércio entre os dois países bateu recorde, alcançando 7,15 bilhões de dólares, um aumento de 7,8% em relação a 2021. Bom, Itaipu é uma empresa binacional, seja ela brasileira e paraguaia. E além dos investimentos na usina hidrelétrica para geração de energia, a empresa também aposta em outras fontes alternativas. Vamos ver na reportagem. Conhecida internacionalmente pela produção de energia hidrelétrica, Itaipu vai muito além da imensidão de águas e turbinas. A empresa investe em vários projetos de energia renovável. Um deles é o hidrogênio verde, uma fonte de energia que pode ser facilmente armazenada e transportada. O objetivo desse projeto é entender os processos de geração de hidrogênio verde e poder oferecer isso como competência técnica, formar pessoas, que é o grande papel de uma instituição de ciência e tecnologia. Outro projeto é o de produção de biogás. As pesquisas sobre o assunto na Itaipu começaram há 16 anos. De lá para cá, o negócio cresceu e uma empresa nasceu dentro do parque tecnológico da usina para prestar consultoria ao setor. A gente transforma esse biogás em energia elétrica, injeta na rede e gera não só o benefício ambiental, porque a gente está garantindo que aquele dejeto suíno não vá para os nossos corvos, para os nossos rios e, por consequência, para o próprio reservatório da Itaipu, mas também trazendo um desenvolvimento social e econômico, porque a gente também consegue incentivar a geração de renda para esses produtores rurais. Itaipu também está investindo na produção de baterias de sódio. Diferente das baterias de lítio e chumbo, as de sódio permitem a reutilização. Os pesquisadores de Itaipu conseguiram produzir a célula de bateria de sódio em formato inovador. A gente acha que num futuro de médio e longo prazo, deverão surgir novas tecnologias, como o sódio ou outras, para substituir alguns usos de lítio ou o próprio chumbo ácido também. Além de todo o investimento no desenvolvimento de novas fontes de energia, Itaipu segue sendo a principal usina hidrelétrica do Brasil. Em 2022, foram produzidos aqui quase 70 milhões de megawatts hora, aproximadamente 9% da energia consumida no Brasil e 90% da energia do Paraguai. Garantia de direitos e qualificação de profissionais de segurança. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, foi relançado com foco em ações integradas para reduzir a violência. Só queremos, pais, andar com nossa cabeça erguida, fazer um churrasco com a família num domingo de tarde e ver nossas crianças soltando pipa. Sabe por quê? Porque eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Esse pedido de basta violência, feito por jovens da favela da Maré do Rio de Janeiro, deu início ao relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o PRONASSE foi reformulado com cinco eixos prioritários. O enfrentamento e prevenção de violência contra mulheres, foco em locais com altos índices de violência, ensino formal e profissionalizante para presos e egressos, apoio às vítimas da criminalidade e o combate ao racismo estrutural. O papel do Estado é o de cuidar das pessoas. Cuidar. Cuidar antes das pessoas cometerem qualquer delito, mas também cuidar depois que a pessoa cometer, na perspectiva de fazer essa pessoa voltar a ter uma convivência social tranquila na sociedade brasileira. Com a retomada do PRONASSE, já foram entregues 270 viaturas que serão usadas nas Delegacias de Atendimento a Mulheres e nas Patrulhas Maria da Penha. No total, serão 500 veículos entregues ao longo do ano. Nós queremos que elas virem uma prática nacional, porque elas permitem que as medidas protetivas saiam do papel. Para a comandante do Batalhão Maria da Penha, único do Brasil, em Goiânia, as patrulhas são essenciais para prevenir e combater o feminicídio. A denúncia, ela salva a vida da mulher, porque a partir do momento que ela denuncia, a polícia vai estar ali na sua porta e vai estar salvando a vida dela de um futuro feminicídio. Segundo o ministro Flávio Dino, serão investidos 700 milhões de reais em ações, que inclui a implementação de 40 novas casas da mulher brasileira. A ideia é oferecer serviço especializado de vários órgãos, como Defensoria Pública e Ministério Público. O Pronace também prevê investimentos do Programa de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes e a reformulação do Bolsa Formação, destinado à qualificação profissional dos operadores da Segurança Pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios Parceiros. A Segurança Pública, ela também se constrói diariamente com os agentes de segurança, que colocam a vida deles para salvar a população. E durante a cerimônia, o ministro da Justiça e Segurança Pública falou sobre o envio de forças policiais para combater a escalada da violência no Rio Grande do Norte. Tivemos a colaboração do Ministério da Defesa. A previsão inicial é de 220 profissionais de segurança, entre a Força Nacional de Segurança Pública, cujo comandante está lá no Rio Grande do Norte, e também a Força de Intervenção Penitenciária, que vai fazer um trabalho específico ali. A integração com as forças estaduais, tenho conversado com a governadora Fátima, e nós acreditamos que a chegada plena desse contingente, a intensificação da parceria com o Estado, vai garantir nos próximos dias a recomposição das condições de segurança no Estado do Rio Grande do Norte. E na Semana do Consumidor, o programa de rádio A Voz do Brasil recebeu o secretário nacional do Consumidor, que confirmou que o governo vai estudar os preços dos combustíveis. Sempre há reclamações acerca de preço e a qualidade do combustível. Então, é muito importante que os consumidores, isso os consumidores já fazem, aquele que vai abastecer seu carro lá no posto de gasolina, quando ele percebe, ele sente que aquele aumento ali é indevido, é abusivo, é ilícito, porque ele passou por um posto, o preço está X, passa por outro posto, o preço está duas vezes mais, uma vez e meia mais alto, e isso é muito comum aqui no Brasil, porque é um setor carterizado. Então, a primeira atitude é pegar a nota fiscal, pedir a nota fiscal, comunicar ao PROCON, ao PROCON da sua cidade, ao PROCON do seu Estado, e da nossa parte nós vamos começar a efetivamente estudar esses preços, dizer porque às vezes há aumentos que são justificáveis. Um estudo da Apex Brasil revela o impacto que as exportações brasileiras devem ter quando entrar em vigor o acordo Mercosul-União Europeia. O futuro acordo a ser fechado entre os países do Mercosul e da União Europeia pode representar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com uma população conjunta de cerca de 720 milhões de habitantes e PIB de mais de 19 trilhões de dólares. É o que mostra um estudo da Apex Brasil, e o interesse por esse acordo não é só brasileiro. O assunto foi tratado durante a visita do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, ao Brasil, quando os dois países demonstraram a intenção de acelerar as negociações. E as boas perspectivas devem ajudar o país a recuperar o espaço no mercado europeu. As exportações brasileiras para a União Europeia oscilaram nas últimas décadas. Entre 2001 e 2011, houve aumento médio anual no valor de exportações de 14,3%. Já entre 2012 e 2021, houve diminuição média anual de 2,8% no valor exportado. Na contramão dessa tendência, a exportação de produtos primários, as chamadas commodities, subiu. Desde 2012, as exportações desse tipo de produto passaram de 35,8% para 53,7% do total exportado. São itens como óleo bruto de petróleo, soja e café não torrado. O acordo trará impulso para o crescimento de outras indústrias brasileiras. Segmentos de plásticos, carnes, máquinas e equipamentos serão os mais beneficiados, além também dos de couro, como no ramo de calçados. Existe essa vontade de ampliar também as nossas exportações para lá, primeiro, dada a importância que a região tem para as exportações brasileiras, e ao mesmo tempo a baixa importância que o Brasil tem nas importações totais do mercado, que é menos de 1% de tudo que a União Europeia importa hoje. Segundo a Apex Brasil, as empresas brasileiras pagam, em média, 4,5% em tarifas de exportação. Com o acordo, as tarifas serão reduzidas a 90% em 15 anos, o que vai beneficiar a expansão das exportações para outros setores. Nós estamos trabalhando para fazer o lançamento, no dia 16 de março, desse documento que mostra claramente o mapa do potencial de investimentos da União Europeia aqui no Brasil. Escolas públicas e privadas têm até amanhã para inscrever alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática. Considerada a maior competição científica do país, a Olimpíada de Matemática reúne, todos os anos, cerca de 18 milhões de estudantes, do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. O Matheus tem 15 anos e foi o primeiro aluno a receber ouro na Olimpíada de Matemática, na cidade de Cipotânia, no interior de Minas Gerais, em 2022. Não é só sobre competir, é mais sobre você testar seu conhecimento e perceber que o estudo não precisa ser algo tão chato. Ele pode ser legal e as Olimpíadas trazem isso. Esse ano, mais de 8 mil alunos de todo o país serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. Além das medalhas, os vencedores vão poder participar do Programa de Iniciação Científica Júnior. As inscrições devem ser realizadas pelas escolas na página da Olimpíada e são gratuitas para as de ensino público. E uma novidade nesta edição é que a organização vai distribuir outras 20 mil medalhas para quem se destacar na competição. O que a gente percebe é que uma medalha, uma menção honrosa, estimula muito não somente o aluno que recebe essa premiação, mas também seus colegas e a escola. E o resultado do Revalida, que reconhece diplomas de instituições estrangeiras, sai hoje. A partir de amanhã, os médicos aprovados devem indicar uma universidade para revalidar o diploma. Depois disso, eles estão aptos a exercerem a profissão aqui no Brasil. A gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho